Não é porque a pessoa está em cima de uma cadeira de rodas que ela é inferior a você em alguma coisa. Eu acho que as pessoas têm pouca informação de como é um cadeirante, sim, no seu dia a dia. Existem nossas dificuldades, sim, cara, mas se você parar para passar um dia do lado do cadeirante, você vai aprender muito mais. Se você parar para conversar, se você parar para ouvir, você vai mudar a sua opinião e vai querer mudar a opinião da pessoa que está do seu lado. Quando você tem a oportunidade de estar com uma pessoa que tem uma deficiência física, você começa a enxergar a vida de outra forma. Aí esse preconceito, esse achar coitadinho vem por terra e acaba. As pessoas olham para a gente como pessoas frágeis, pessoas que precisam realmente de ajuda para tudo. Tem gente que acha que eu preciso de ajuda até para comer, entendeu? Tipo, o Matheus não pode ficar em casa sozinho porque o Matheus não consegue fazer nada. As pessoas acham que o cadeirante é isso. O cadeirante é aquela pessoa totalmente frágil, totalmente independente. Não é isso. A vida de cadeirante é muito cara. Minha cadeira de roda foi R$ 7.500. Eu, graças a Deus, tive a oportunidade de comprar uma cadeira dessa, mas eu conheço pessoas que não têm essa oportunidade. Eu, graças a Deus, consigo morar numa casa própria, plana para mim, adaptada para a minha situação. Nós conseguimos adaptar o banheiro dentro do meu bar, fazer uma suíte, um banheiro totalmente acessível, bem amplo, com barras, tudo adaptadinho. O quintal em si, ele é plano, ele é tudo acimentado. Nas minhas portas da entrada da sala, tanto da cozinha quanto da sala, tem rampa. A minha casa dentro dela em si, o meu quarto, ele é amplo. Eu não tenho nenhuma dificuldade de morrer dentro da minha própria casa. Eu fui um cara que tive 1% de chance de ser sobrevivido no acidente, né cara?